A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O canto em si, para nós, eu acho que é agradecimento a Deus. Então, tanto que as nossas letras sagradas não falam nada, elas simplesmente têm um som que acho que sai da alma, em agradecimento a Deus, em apelo, em pensamento. Esse som acho que consegue alcançar os céus, e Deus, que é Nyanderu, Nyanderjara, consegue responder todos os nossos pedidos e agradecimentos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou a prova viva que a cultura permanece, minhas filhas também. Então, assim, enquanto tiver um indígena, vai haver a cultura, vai haver festa, vai haver dança, canto, espiritualidade e, com certeza, a natureza, porque é o que a gente leva, assim, de mais sagrada a preservação, preservação ambiental, preservação cultural, que faz parte também. E é isso, acho que uma coisa liga a outra. A CIDADE NO BRASIL Eu nasci na aldeia do Bananal, o município de Tanhé, passou a ser município de Peruí, porque ela se tornou uma cidade, né? Então, ficou município. Tem muitas coisas que eu sei que eu ainda não sei pôr no papel, porque isso não ficou pra nós. Então, a gente guarda tudo na memória. Tudo que me contaram quando eu era menina, eu tenho tudo guardado na memória. Eu nasci na aldeia Bananal, né? Que é a aldeia mais antiga que tem no litoral sul, é a aldeia que tem 300 anos já de existência. Que foi a aldeia onde foi... é a aldeia mãe, né? Que saiu as outras aldeias, saiu tudo dali. As demais aldeias que tem Tupi e Guarani no litoral sul, é mais saíram de lá o povo, né? O Tupi é um tronco linguístico, mas existiam os Tupinambá, Tupiniquins, os Tapuias e mais outros que falavam o tronco linguístico Tupi e o Guarani também. Isso já é cultural, né? Tupi, a gente é descendente dos Tupinambás. Então, assim, muita gente confunde quando fala Tupi-Guarani. Tupi-Guarani é a língua que a gente fala, porque houve a mistura. E o nosso povo aqui, na Baixada mesmo, aqui em Peruíbe, Itanhaém, até Vale do Ribeira, são quase todos índios Tupi-Guarani. A minha infância, pra mim, eu guardo muitas lembranças, mas eu consigo notar também que houve drásticas mudanças, porque eu tô com 30 anos, né? E aos meus 10, eu lembro de coisas que hoje praticamente deixaram de existir, principalmente a convivência, né? Em harmonia com a natureza. Eu sou Tupi-Guarani porque meus pais, por parte de mãe, de pai, era Tupi, que morava nessa região, fazia parte dos Tupinambás. E os Guarani, alguns vieram do Mato Grosso e outros vieram do Rio Grande do Sul, que eram Guarani. Então, a minha família misturou Tupi com Guarani. Meus pais indígenas, né? Minha mãe, Guarani-Mbuá, e meu pai, Tupinambá. E aí, se misturou e eu sou Tupi-Guarani. Meus pais indígenas, não tem medo deivering. Tupi-Guarani mado, eu sou pai. E aí, tudo oか. ele dizia, Mas o que o povo pareceu mesmo é bem feito. O povo pareceu um povo, sempre. E o povo pareceu. O povo enquanto o povo está aqui, e o povo está aqui. A CIDADE NO BRASIL Aqui a gente tem uma liderança, não é só eu, na verdade eu não mando nada, eu só ouço a voz da comunidade, a gente debate o que é melhor, eu não falo assim, não, eu quero que faça isso, nem posso também, porque como eu sou a voz da comunidade, eles que decidem, então a gente faz uma reunião, é tudo assim, a gente faz uma reunião, debate o assunto e vê o que é melhor. A maioria sempre vence, se a maioria decidir que é bom, acontece, se decidir que não é bom, não acontece. O que nós estamos percebendo é que os indígenas estão tendo o acesso a que eles têm direito mesmo, estão sendo alfabetizados, ou seja, estão tendo acesso ao que é importante do mundo dos brancos, mas esta escola lá dentro da aldeia, esta alfabetização é totalmente permeada ou totalmente iluminada pela cultura deles. Música 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 Eu comecei o meu estudo na aldeia, que tinha o primeiro professor indígena, que é o Birajara, ele já é falecido, mas é um dos professores que eu acho que teve muito valor, porque nessa época ele se esforçou e não havia nenhum recurso estadual que apoiasse o indígena a se profissionalizar, principalmente como professor. Música 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 Guarani, coisa também, fazer artesanato. Hoje já não dá mais para você se excluir da sociedade, principalmente pelas redondezas, São Paulo, o estado de São Paulo, as aldeias são muito próximas das cidades, então é difícil para a gente ficar isolado no mato, então a gente precisa aprender a conviver com a outra cultura. Hoje em dia o foco é a educação, educação indígena para o fortalecimento e reavivamento da nossa cultura e a não indígena também, porque a gente precisa lutar pelos nossos direitos aí fora, porque na aldeia está tudo maravilha, mas saindo de lá não. Inclusive eu tenho até um livrinho que eu ensino eles e que a gente mesmo preparou na sala de aula, que até então a gente não tinha nada para estar ensinando eles e eu e os alunos fizemos um livrinho. Aqui, ó, avati, ei, ipó, oi, uru, ipé, quer dizer, aqui estão as vogais, né? As vogais do português e aqui o y que é usado no tupi-guarani. E aqui vai, né, as consoantes também, ó, e assim vai, ó. É tudo em tupi-guarani, isso. E foi, todos os desenhos foram produzidos pelos alunos mesmo da escola. Esse aqui é o tiramõe, né, aqui que está dizendo que a importância do mais velho na nossa comunidade. Inclusive ele está aqui com o castigo, está com um menino, um comunhinho aqui, né, que ele está ensinando. E é assim que a gente trabalha. E aqui está o livrinho de exercício já. Já trabalha o livrinho e também os exercícios, ó. Eu não consigo viver na cidade, embora eu tenha feito faculdade, estudei fora tudo, eu sou professora indígena, mas eu não me acostumo. Quando é para ir para a USP eu fico toda, né, nervosa e passo mal no ônibus, no hotel, a comida. Então é um ambiente que, para mim, né, não é a minha realidade. Eu acho que eu nasci para viver na natureza mesmo. Sempre disse na faculdade, para a Secretaria de Ensino do Estado, que para mim, quando eu peguei a aula em 2002, para mim foi muito difícil se adaptar dentro de uma sala de aula fechada. Porque eu sempre fui muito livre, entende? Para se adaptar dentro de uma sala de aula, para mim é um sacrifício isso. Muitas pessoas pensam que o indígena é incapaz, né, ele acha que o indígena tem que viver no mato pelado, né, e não evoluir. Então hoje eu tenho o meu valor e ensino isso para os meus alunos, né, que eles têm que se autovalorizar. Mas eu também ganhei a oportunidade de fortalecer a minha cultura e minhas raízes, né, coisa que antigamente a gente não pensava tanto assim, porque não tínhamos esse pensamento de correr o risco de perdê-la, né. Então hoje o estudo me fez enxergar muitas coisas, né, principalmente a possibilidade da minha cultura morrer. Agora já está muito diferente do que antes, né, porque antes a gente não, a nossa vida era completamente diferente. E hoje já é diferente, a gente já está usando mais assim, tipo as coisas da cidade, né. Por exemplo, comida já está quase normal, que nem daqui de branco, vestimento. Então a única coisa que nós temos ainda como nossa origem mesmo é só a idioma. Alguns também, né, porque não todos falam mais. Eu estou aqui na espalha para fazer os desenhos no arco de flecha, né, que é tirada de taquara, para fazer essas pinturas aqui. Esse exaco aqui, né, para fazer os desenhos, né. Então é tirada a palha de taquara, de taquarinha. E depois é enfeitado com cipó em bé, que é esse cipó aqui, ó. Esse cipó em bé, tá tirado, cipí, então, para poder fazer a pintura do arco, né. Todas as coisas que o índio tem, como o seu trabalho, é, artesanato. Então já é realmente uma, já é uma, ele aprende pela própria natureza, né. Conhece o que é o material para trabalhar, tudo, né. Até eu tenho que conhecer a madeira, né, madeira que não quebra quando enverga ele, né. Tem o nome dele, Guatambu, Guaricica. Tem a madeira também da, tem Imbira, Imbira do Sul, né. Brajaúva, coqueiro, tem Jerová. Então são madeira própria isso para fazer o arco. E além da madeira, a gente tira o grosso, racha ele no meio e vai lavrando até dar o ponto de envergar, por igual, né. Porque se envergar de um lado só, ela quebra. Então a pessoa tem que saber fazer, dobrar ela direitinho no meio, fica o meio no certo, né. A corda é de Imbira, né, a corda é coxada na mão e então é Imbira, né, coxada de Imbira. Essa aqui é tirada também de madeira, né, da casca da madeira. Vai no mato, tem Imbira, ela não é igual a outra árvore, né. Então tem Imbira branca e Imbira vermelha, que essa aqui, essa é a própria Imbira branca, já é muito fraca, né. Então a gente usa mais essa Imbira vermelha, que essa aqui aguenta, né, aguenta a força da madeira. Imbira branca já não tem essa resistência. É, isso aqui rolando assim, um para lá e outro para cá, assim vai tecendo ele. Isso aqui se põe bem, né, isso aqui é tirado no mato, numa árvore. Ela é tirada do miolo e é o que faz aquele bordado ali, né, se põe bem. Vai ser rapado isso aqui. Isso aqui a gente pega, tem que tirar, limpar ele, a casquinha dele para ele ficar bonitinho assim, brilhando, né. A gente pega, tem que tirar, limpar ele, a casquinha dele, a casquinha dele, a casquinha dele. A gente pega, tem que tirar, limpar ele, a casquinha dele. Tá pronto. Agora sai para o mato e pega. Isso aqui, na verdade, a gente quando, para ser preparado para ser pajé, desde o começo ele tem aquele dom, né. Então, começa a fumar o cachimbo, que o cachimbo é para distrair, né, a mente, para tirar os maus do olhado. Às vezes tem pessoas que muitas vezes tem pensamento negativo em cima da gente. Então, a fumaça, ele ajuda a afastar esses maus espíritos, né. Qual o nome que vocês dão aí? Petenguá. Petenguá Marangatu. Esse aqui não é Marangatu, que não é consagrado, né. Mas eu tenho o cachimbo mesmo que eu uso para poder defumar pessoas doentes, né, fazer a proteção. Esse aqui, ó. Petenguá Marangatu. Até escrito aqui. Coá é Petenguá Marangatu. Quer dizer, esse cachimbo é cachimbo sagrado. Aqui, como eu falei, isso aqui é para tirar, né, os maus espíritos, né, para doenças, né, para... Que às vezes tem doença espiritual, que ela tem que ser tirada através espiritual, né, espiritualmente. Então, é tirada através do cachimbo, através da fumaça. Então, concentra, o pajé recebe a força da natureza, dos astros, e ele tem a força para tirar qualquer tipo de doença. Tudo que acontece de mal, então a fumaça, ela é mandada a fumaça do fumo, que realmente é para espantar todas as maldades do corpo da pessoa. Até por isso que nós usamos o cachimbo. É tipo, assim, uma arma espiritual, né. Na verdade, o nome mesmo não é pajé. É tiramonho, né. O pajé foi dado depois que a gente vieram descobrir o Brasil, que veio o nome de pajé, porque os brancos, os portugueses, viram um índio fazendo cura, dando chá feito de mato, de folha. Então, um deles, curioso, perguntou, o que aquele velho índio está fazendo? Ele falou, não, aquele ali é o pajé. É o fiticeiro da tribo, né. Então, por isso que eu falo que, na verdade, não é um fiticeiro. Ele é curandeiro, mas pela natureza. Música O canto é muito sagrado para a gente, né. A oportunidade de hoje de estar renovando isso, levando letras sobre a natureza, sobre agradecimento a Deus, incentivando as pessoas a fazer do canto um instrumento de conversa com Deus. Música Música É, cantar a gente, para não mostrar tristeza, né. E o cantar, para a gente, influi muito a parte espiritual também, que mexe, né. Então, a pessoa que fica meio triste assim, a pessoa tem tristeza, né. Por quê? Porque ele não canta, não vê os passarinhos, né. Alegria, ele canta. Durante o dia, ele canta. Ah, quando eu canto é um orgulho muito grande. Você chega até, arrepia tudo. Fala você falar. Porque você sente mesmo aquela energia muito boa. Eu nem sei se todas as pessoas do grupo sentem, né. Mas aquilo quando a gente estava fazendo a apresentação ali, cantando, né, dançando. Que dali dá uma energia muito boa. Você canta assim, sem medo de nada, sabe. Música 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 Ela fala muito da natureza, né. Fala muito de Deus também. E pela transformação da nossa vida espiritual. Essa é a nossa cultura. Então, qual é a importância? Desde quando a criança nasce, ela já tem a música dela própria. Então, assim, não tem como explicar. Porque já faz parte de nós. Bom, a maioria das músicas é só louvando a Deus mesmo, né. Nian Deru, né. O criador, né, de tudo, de todas as coisas. Mas, assim, pedindo proteção, agradecendo o dia que passou, o dia que está por vir. E a gente mostra que a cada dia a gente está se fortalecendo mais. Porque a gente está em contato com esse meio natural. E que, mais uma vez, eu vou ressaltar que é importantíssimo para a nossa cultura. Música Já no século XVI, quando chegavam os primeiros missionários, quando se dava início ao chamado processo de colonização, né, o Padre Cépio, o Fernão Cardim, ficaram muito pasmos com a musicalidade dos indígenas. E também trouxeram instrumentos europeus que ensinaram para os jovens indígenas. E, de imediato, eles se apropriaram daquilo que era novo para eles. Se apropriaram de uma musicalidade totalmente diferente daquela que eles conheciam até aqui. Música São muitíssimo afinados, muitíssimo musicais. Não precisa muito para que eles se expressem da forma mais bela que se possa imaginar. Tem vários tipos de música, tanto, né, da terra, da mata, do mar, a lua, o sol, né. E as músicas que a gente faz, são sagradas, porque nós adoramos o sol, a lua, a estrela, a terra, o mar, a mata, as árvores. O que nós consideramos isso é que é os anjos, né, os anjos de Deus, que é o Yanderu, né. Yanderu, o Diapóquaraã, ele primeiro fez o sol. O Diapéamã, arurei, iluminando assim nosso universo. E assim fez o mundo dos índios e da natureza. Nosso pai é Tupã. Oh, Yanderu, nosso pai é Tupã. Oh, Yanderu, esta é a imagem da selva. Você vê essa mistura de língua portuguesa com língua indígena. Então foi uma coisa que ele criou para que as pessoas aceitassem, né, que gostassem do ritmo, conhecessem um pouco da língua, enfim. É, isso aí fala da natureza, né, que fez o mundo, que fez as matas, né, que fez o mar, que fez, né, e tudo, fala somente da natureza, né. Yanderu, o Diapóquaraã, ele primeiro fez o sol. O Diapéamã, arurei, iluminando assim nosso universo. E assim fez o mundo dos índios e da natureza. E assim fez o mundo 2 índios e da natureza. E assim fez o mundo 1 índio 4 índios , geral? E assim fez o mundo 2 índiosinho? E assim fez o mundo 2 índios e da natureza, né. Esta é a imagem da selva Esta é a imagem da selva Isto é música. Isto é música. É puramente música. É isso que é a nossa essência como artista. Nós deveríamos sempre buscar isso. Porque a música na realidade é a mais mimética de todas as artes. Desde a Grécia, a antiga se dizia isso. É a comunicação direta com a alma, com Deus, com o divino. E eles conseguem fazer isso com uma autenticidade muito grande Sem se preocupar se aquela nota é si bemol, se é ré, se é o que for. Eles estão afim de cantar, estão afim de agradecer, de louvar. Então eu acho que eles fazem a música verdadeira. Eles fazem a música na sua essência. Eles fazem a arte na sua essência, que é Não estou preocupado. Se eu estou cantando em tonalidade que eu estou cantando Estou preocupado em cantar. Estou preocupado em agradecer. E é rico pra caramba. Não pensa que é música menor, não. É uma música muito rica. Ele entra no fundo, não sabeu de pastor. Não está pra caramba. Não está pra caramba. Não está pra caramba. Não está pra caramba. Esta é a imagem da sessão Eu sempre pensava, poxa vida, só os guaranis têm CD gravado. Os guaranis, só que o guaraní é quase a mesma língua, mas é um pouquinho diferente. O costume, a língua, o idioma é diferente, até na convivência é diferente do tupi com o guaraní. E aí surgiu aquela vontade imensa que ele me disse que tinha de gravar um CD. E através de uma ideia, de uma simples ideia, realmente o Toninho Macedo abriu o coração, abriu os braços e conseguiu realizar esse nosso desejo do CD. O Pajé Guaíra, mais a Vânia, é uma pessoa fundamental em todo esse processo. Foi ela que teve essa luz de estar indo até o Bassaí com o Pajé Guaíra. E conversando com o Toninho, eles, de certa forma, falaram do sonho do Pajé, que era gravar um CD. Aí ela falou assim, o sonho do Pajé Guaíra é gravar um CD. Aí o Toninho falou, então ele vai gravar. Vai gravar o CD do tupi-guaraní. Não só ele, mas eu quero um grupo do tupi-guaraní. O que nos trouxe, em primeiro lugar, foi a sintonia que o Pajé Guaíra criou com a Vassaí. O acolhimento que nós fizemos, pediram que nós gravássemos o CD deles. No início foi muito difícil, muito mesmo. Conseguir reunir as três aldeias foi impressionante, foi muito difícil. Porque aí eu fiquei pensando, poxa, vai ser difícil unir todas as aldeias, porque com esse negócio de mudança, de uma aldeia aqui, aldeia lá, então eles entraram em um pouquinho de choque, não estavam combinando, não estavam se entendendo. E quando nós fomos ainda para a gravação, depois de muito sacrifício em reuni-los, lá mesmo, em Atibaia, na gravação, eles ainda estavam em atritos. Mas é outro motivo de eu me pegar mais com o Nanderu, com Deus. Pedi bastante a Deus, eu vim para cá, falei com eles aí, com bastante dificuldade para unir as aldeias, né? Mas graças a Deus foi realizado o meu sonho. Mas graças a Deus, eu vim para cá, falei com eles, Eles já sabem, eles já sabem o que fazem, já sabem tocar, isso é parte da cultura deles, né? Mas aí eu percebi que quando o assunto era a gravação, eles não tiveram ainda essa experiência, né? Foi o primeiro contato que eles tiveram com o de estar gravando, né? E ao vivo no palco, como o do Revelando São Paulo. E a minha maior alegria, né? Na verdade, foi nos ensaios. Nos ensaios, quando eles, a gente, lá no parque onde a gente estava, um momento, assim, um espaço muito, muito bonito, cheio de árvores, né? Ali estava a conexão deles. A gente, lógico, fez toda a parte de ensaio, e eu apenas dei uns toques para eles, né? Que, na verdade, eles já cantam, eles já tocam, isso eles fazem no dia a dia deles, lá na aldeia. Então, quando a gente foi para a parte de ensaios, a gente foi acertando pontos que seriam importantes para a gravação, mas eu tentei deixar o mais natural possível. Porque eu acho que as pessoas que procuram a cultura indígena, eles querem ver o que é o real. Então, nesse CD, nesse CD que a gente gravou, a gente, eu tentei deixar o mais natural possível. Eu estava aqui, eles estavam gravando, eu vi que tinha uma necessidade de ajudar ali na parte da mesa, ajudar na parte... Eu ajudei, não houve um convite formal, não houve nada. Porque não tem que haver. As pessoas se comprometem porque elas estão aqui. Eu acho que o Revelando São Paulo tem muito essa força. O trabalho de um dia, né, dos nossos coordenadores musicais, o Jackson e o Rogério, com os indígenas, com aquela comunidade, para que eles já estivessem em perfeita harmonia musical. Antigamente não existia essa melodia, essa letra toda de reverência. Nós aprendemos isso também com outras culturas. Então, com a habilidade que nós temos musical, hoje a gente compõe. Mas antigamente, o canto, ele só existia o canto religioso, que é o canto sagrado. Eu aprendi com a minha avó, já falecida, eu tive a oportunidade de conhecê-la ainda. Ela me passou muitas coisas, me ensinou muitas coisas. E uma das coisas foi o canto. Então, o pajé com o cachimbo, sempre eles com o cachimbo, aquele ato de sempre estar incensando o lugar onde eles estavam. E as vozes, né? Quando abri aquele coro, né, o pajé cantando, fazendo a primeira, né? E depois, naquele coro de mulheres e crianças entravam, né? Eu acho que isso que me encantou mais. Eu acho que os índios devem se sentir muito orgulhosos disso. Acho que a capacidade deles de poder mostrar realmente, sem interferência, nós não interferimos em nenhum momento na cultura deles. Nós ajudamos a mostrar o melhor deles, mas nós não interferimos na música, na melodia, na harmonia, não interferimos em nada. Tudo que vocês estão vendo nesse CD é deles. O papel da Bassaí. Junto a essa comunidade, é o mesmo papel que nós... O mesmo papel de extrema responsabilidade que nós mantemos com a comunidade como um todo. Todas as nossas ações. O foco vai ser sempre o da ação cultural, que é despertar, contribuir para despertar os cidadãos e os seres pensantes e operantes que todos podem ser. Música 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 é procurar, buscar, melhorar a comunidade. As pessoas não são proibidas de ouvir outras músicas, de dançar outras músicas, mas também elas têm que fazer a sua obrigação de estar sempre na casa que é religiosa, cantando as nossas músicas em louvor a Deus, agradecendo a Deus. E o papel do cacique é esse mesmo, ver o que é bom, o que é ruim, senta com a liderança, conversa, está acontecendo isso, isso é bom, isso não é bom. E também de participar da cultura, que hoje os nossos cantos, as danças, os meninos têm que dançar de andar, então cada um sabe do seu compromisso, eles não são proibidos de nada, até mesmo de traje, roupa, eles gostam até de pôr piercing, essas coisas, mas na hora da cultura todos participam, deixa de lado o que eles conheceram de diferente para fortalecer as nossas raízes. Mudou bastante coisa assim, porque se aperfeiçoaram mais, para se apegar mais na cultura, assim, igual nos cantos mesmo, na dança, tem muitos até que não sabem direito o jeito de dançar, né? Daí foram pegando jovens mesmo, igual hoje em dia, tem muitos assim mesmo, até da minha aldeia mesmo, que vive mais, vai lá fora, vê o branco andando daquele jeito assim, com brinquinho na orelha, correntinha de prata, eles acham bonitinho e querem usar aquilo também, né? Mas daí nós tendo essa oportunidade, assim, de ter esses eventos, assim, para a gente estar se reunindo, né? Fortalecendo os jovens para poder estar seguindo melhor a cultura nossa, né? A cultura do tupi-guarani, né? A amizade que a gente tem hoje, o respeito que eles têm, a gente brinca, a gente tem as liberdades de brincar, eles têm muitas brincadeiras, que é muito legal. Eu mesmo na cidade, a gente não tem a liberdade tanto de brincar como eles brincam, né? Então, isso é gostoso, sem maldade, sabe? Sem a malícia. As crianças já crescem sabendo, né? Daí daqui para o futuro, quando nós não tivermos mais, com certeza eles vão estar seguindo isso, né? Eu tento fazer e trabalhar da melhor maneira possível, com todos, eu tento ajudar a todos, sem distinção. É claro que tem umas pessoas que precisam mais, outras menos, que já conseguem caminhar sozinhos, mas é isso que eu tento fazer, né? Mostrar para as pessoas que a gente junto, a gente consegue muito mais do que sozinho. Ae... Hoje, em pleno século XXI, existem indígenas ainda, porque tem gente que não acredita nisso, né? Fala que tem indígenas, pensa que é só lá para o Xingu o que existe, então, em pleno São Paulo existem várias aldeias, nós somos bem aculturados, conhecemos várias culturas, respeitamos todas, mas não deixamos de fortalecer a nossa. Então, acho que o futuro que nós visamos com esse trabalho é justamente isso, unir, não só o povo indígena, mas outros povos também. Esta é a imagem da selva. Música A nossa história está bem guardada, bem preservada, porque é uma tradição oral. Então, isso, acho que nunca vai se apagar, assim. Se a gente tem, assim, o bom viver da gente, a gente tem que agradecer a Deus pela saúde, né? Então, sou feliz por isso, né? Que hoje, graças a Deus, também está tudo bem. Porque a gente também se toma aqui só de passagem. Nós vêm nesse mundo e vai, né? Com o tempo. Daí sempre tem que ficar a nossa semente para estar seguindo em frente, né? Enquanto existir florestas, rios, água pura, terra fértil, enquanto existir as crianças indígenas, vai continuar a cultura. Essa é a imagem da selva. Música 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 Fica quietinho que agora a gente vai ensaiar, tá? Música 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 essa luz conseguiu, essa luz conseguiu, unir esses irmãos, e o seu sorriso surgiu, o sorriso surgiu, a tristeza se afastou, e a energia afluiu, a energia afluiu, de mãos dadas entoaram o canto, da união que a luz pediu, essa luz pediu, é o começo de uma união, que a luz banha de coração, pediu para Deus, é o começo de uma união, que a luz banha de coração, pediu para Deus, da, né, lembramos? Lá, né? Lembramos. Bom, então vamos lá, né? Acho que dá pra passar. Bom, então vamos lá.